Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar desses dois chilenos aqui ó, dois vinhaços, cabalo louco hoje bem famoso né, esse é o cabalo louco Grand Cru e do lado dele o El Principal da Vina, El Principal, o top da vinícola, o cabalo não é o top da vinícola, existe o cabalo numerado sem ser o Grand Cru que é acima, mas um vinhaço também, vamos falar aqui desses dois, fazer a comparação aqui de dois chilenos incríveis do mesmo ano, os dois 2015, tá bom? Vem comigo! Aqui pra mim é a briga de um grande, tá, que é o, o, a pauta né, é, eu tava confundindo porque o Maipo é o vermelho, com um gigante, então voltando a briga pra mim de um grande com um gigante, então acaba sendo uma briga injusta, mas o comparativo ele serve pra falar de qualidades, custo-benefício né, várias coisas, custo-benefício o cabalo ganha, então, existe o lado né, é, que você encontra ele bem mais em conta do que o El Principal, se for colocar no Vivino, valor cheio desses vinhos, é, o cabalo 450, El Principal 1800, você encontra hoje em promoções, bom, por metade desses valores, até, às vezes até menos, mas, de qualquer forma, nós estamos falando de, se eu comparasse o cabalo numerado com o El Principal, acho que ainda o El Principal ganharia em termos de qualidade, é um dos melhores chilenos aí que eu já provei, ele é um blend de cabernet, salvinhão, cabernet franco e cirrá, com muito tempo de carvalho, e o cabalo, eles falam cabernet, e tem quem fala que é cabernet com carmener, então, vamos lá, quando eu abri primeiro o cabalo, o cabalo, ele apresenta um pouco mais do terroir chileno, né, um pouco mais da expressão do pimentão, é, bastante frutado, é, bastante madeira também, mas um vinho excelente, excelente, se tomasse só ele, ele não perderia, é, ele agradaria demais à noite, mas aí a gente estava em mais gente e tal, e decidiu abrir o El Principal, para seguir na, na evolução ali, de tomar um, no mesmo país, mesmo ano, só que um pouco mais elaborado, e foi exatamente isso que aconteceu, assim, você, é como se você estivesse tomando a versão melhorada do mesmo vinho, então, as mesmas características, só que com aquele pimentão mais ameno, aquela fruta que ainda existia, mas de uma forma mais gostosa, com mais tabaco, mais, é, menos menta, né, o, o, o pimentão mais assado, como o PH fala, então, El Principal, realmente, um vinho, é, superior, no caso aqui da, da disputa, mesmas características, apesar da, da, de ser um blend diferente, é um bordeaux blend, que eles chamam, né, é, apesar das mesmas características de terroir, lá, você vê um requintamento muito maior, o vinho, além, a, apesar de ser muito estruturado, muito forte, ele, se torna muito mais elegante. Garrafa, apresentação dos dois é linda, garrafa do El Principal, um pouco maior, né, um pouco, o rótulo dos dois, eu acho lindo, né, o cabalo, com esse, cara, clássico deles de pôr, né, o rosto do cabalo, e o El Principal, um rótulo mais discreto, né, mas com o símbolo ali da vinícola, que eu acho interessante. Então, fica aí a dica, tá, de dois excelentes vinhos chilenos, quer gastar menos, vai no cabalo, quer gastar um pouquinho mais, vai no cabalo numerado, que é acima desse, e quer gastar mais ainda, vai no El Principal, você vai subindo no preço, mas vai subindo na qualidade, tá bom? Então, fica aí a dica de dois gigantes, não, dois gigantes não, né, vou, cortou aqui, dois gigantes não, então, falar aqui, fica a dica de um grande vinho chileno e de um gigante vinho chileno. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações e ajude os amantes do vinho a crescer. Valeu, pessoal, fui!